Aqui é o Long Gameplay e MAIS UMA VEZ E esse rambo ai? Tem alguém no banheiro lá? Acho que tem, tem escuta 1, 2, 3, patilhão Derrubei Cuidado, cuidado, cuidado Vem pra mim, vem pra mim Calma, calma galera, calma galera Tô aqui Ajuda o amigo Deus o livre véi Matei todo mundo nesse cantinho aqui mole Defenda o container Volte a proteger o container assim que a ameaça... Aqui na esquerda, que nervoso Meu deus, tô muito perto viado Eu sei Você errou E ae chuchuca Fica Boa moleque Que isso véi Não container, não container, não container Já era, já era, já era Defender, defender Eu prefiro morrer do que perder a vida Olha a pedra Eles te avistaram A arma dele caiu aqui embaixo, menor Tem secota alguém? Eu tenho Joga aqui onde que eu marquei Mas tem que cuidar pra não morrer Não Boa Kelvin Que delicia cara Isso é que é uma partida top Top demais, top, top Bananas de amuleto Bananas de amuleto, inverno sombrio? É Vou apertar enter Inverno sombrio Pra quem? Pra quem? Pra quem? Puta chanca Porra vai tomar no cu cara Inverno sombrio Puta chanca mano Posso se difuse? NÃO O que que eu pego? Pega na minha Beleza Pega IK IK é bom IK? É Beleza Zoninho amarelo ali com um raiozinho Igor É que não tem martelo Igor É que não tinha arma configurada Eu preferi pegar essa porra mesmo Peguei alguém corredor Cai de ali ó Já to mesmo Ali, 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 ali Olha a arminha 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 Tomo na boca Só deu pra viajar Eu gosto de ver os caras bolando Agora pega a IK ou a nômade ou o Igor Beleza, IK, IK, IK Qual arma que é boa? Fechou Carai, você tem elite Qualquer uma? Ah, as duas, velho Ele tem elite e não tem arma configurada, velho Eu vou matar o Igor, velho Beleza, beleza Tá, o que que a IK faz aqui? Lá identifica as eletrônicas Aí você vai ver se não vai ter câmera Dá vácuo pra fora Ah, beleza Boa ideia, boa ideia Pensou bem Tá ganhando, Gerhardt É um elogio, velho Obrigado, IK Bota a cara, Doc Vai, vai, vai Ah Caralho, esse trem é difícil de segurar, mano Doc, aqui, socorro, mano Me ajuda Tá atrás da van Ô, Fábio Ô, será que que você é? Termite Quem é você, cara? Fábio É que o nome dele tá FB lá, deve ser Fábio, né, mano? Flávio, Flávio, Flávio Vai, 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 vai Fala, Bueno Ah, é você, Bueno É, agora Eu tô vendo, ô, Gerhardt, Gerhardt Olha aqui embaixo da pedal Tô vendo um pornozão aqui, enquanto a gente joga O que que chamou o Igor? O Fênix, culpa dele Caralho Mas tem pixel com amarelo e vai ter um cara na amarelo Peguei um, caralho Peraí, Igor Deixa eu dronar Drona, drona, drona que eu vou entrar Pra esquerda ali não tem ninguém, mano Valeu Valeu Fudeu, tô com o prego no pé, tô com o prego no pé Tirar o prego Ah mano, esse laser é muito bom O laser é uma ligação Se esconde, se esconde atrás do bagulho Se esconde Peguei o laser que morreu isso arrombado Pronto, voltei Boa Aí, aí eu fico feliz Vocês ganharam na passada? Nem fudem, eu não acredito A câmera da Valko tá diferente? Ah, esse aqui na câmera da... Olha o que que eu pensei que era a câmera da Valko Nem fudendo Quebra ele Igor, não vai aí não, Igor A gente já fudeu o rolê, velho Por que, cara? Não, não está pra ir, velho Não é possível, velho Que pariu, velho Acabou, acabou Vou, vou, vou Acabou pra baixo, velho Fudeu o rolê, Lec? Ah não, ele tá do golar de novo, velho Ele não vai embora Tem, tem lá, Lecão Pula na sua janela, Lecão Sei lá Pode pular, pode pular Não, não, pelo amor de Deus Ah, Fênix, velho Ela caiu, foi mal, ela caiu fora, velho Era um punk ali, velho Ela caiu na hora, velho Ela caiu na hora, velho Foi mal, velho Vou plantar aqui, Guilherme Vai vim da esquerda da porta do azul Fiquei tranquilo, velho Caraca, essa Valko aqui, mano O que é isso, velho Tá, tá, tá lá em cima, ó, só na Vou fazer uma Thumbnail com essa Valko aqui Fazer Thumbnail, velho O Rio tá de sacana Mostrar! Hihi! A Valko tá avançando Eu escutei a minha avançando Sai, sai Comi, 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 comi Acorretou no meu Deus Acorretou no meu Deus Acorretou no meu Deus Tá O que foi? Tá no ping, tá no ping Tá no ping Vamos andar Boa Calma mesmo, calma aí, Deus Calma aqui, velho Socorro, Doc, 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 Doc Doc, tá morto pra caralho, velho Porra, sal, eu vou de... Vai fugir, vai fugir Vai fugir, vai fugir Tá pegando fogo, velho O que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, mano? Não tem mais, mano Peguei O que é isso? O que é isso? Porra Tá todo mundo aqui com o papelão na bunda, hein? Vai dar merda aí Nossa, comeu, hein, Kevin? Quase Aqui, ó, boa, aqui, ó Ô, mano, acho que ele tá no defuser lá, velho Deve tá machucando defuser Caralho, mano Boa, boa, mano Tô plantando Tô plantando, tô plantando Tô plantando, tô plantando Plata, plata, plata Ai, tu viu isso? Que balaiê Quando beijam Só beijando o mar Detei o cara ali fora Detei o cara ali fora Pode roubar kills se quiser Eu acho que eu detei uma empana Boa, Igor brinde Zopinha na janela do escritório ali, Igor Ai, ele não esperava por essa Teve os comigo, teve os comigo Tá no corredor ali, tá no corredor ali Dá um sobsite Vanheiro, Vanheiro Caralla é ruim Vem que tem, f þÔ Pô, cara Boa porra, caralho, é assim que nós faz, mano? Vai dar uma merda. Quem manda o municão? FUDEU! Opa! Meu Deus. Tô muito fudido, tô muito fudido. Alguém me ajuda aqui, mano? Fudeu muito, mano. Os caras abriram tudo aqui. Ainda matei, ainda matei. Meus queridos, esse aqui foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like aí, se inscrever no canal se você for novo. Me seguir no Instagram. Vou mandar um salvezão agora pra galera que manda mensagem lá, ok? Então um salve aí para o Bruno Pereira. Outro salve aí para o Leonardo Maeric. Um salve pro Bloch do PS4. Salve Juan Moraes. Diz que é vida louca e assiste o trabalho. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? E por fim, mais um salve aí para o Pedro.Ribeiro Araújo. Enfim, manos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham dado risadinha com o vídeo aí. E é nóis. Valeu, falou e... Fui! Fui!